A partir de agora, a emoção vai tomar conta de você, com Dino Senna e seu novo sucesso pop, Sherry Stone. Sherry Stone, Sherry Stone, minha musa do cinema, Sherry Stone, Sherry Stone, meu símbolo sexual, vida e inveja, no ar, no eixo pra ser nega, no brigador do futuro, beijando teus lindos lábios, amaciando teus lindos seios, quase morro de paixão, daquela cena de cinema, da televisão. Sherry Stone, Sherry Stone, Queria ter muita grana, pra chegar em Hollywood, na terra do tio Sam, conhecer pessoalmente, teu símbolo sexual. Sherry Stone, Sherry Stone, minha musa do cinema, Seron, Sherry Stone, meu símbolo sexual. Sherry Stone, minha musa do cinema, Sherry Stone, mi nosso injector aqui, Minha musa do cinema Xerón, Xeristoni Xerón, Xeristoni Meu símbolo sexual Vida e inveja Doar no espaço é nega Do brigador do futuro Beijando teus lindos lábios Amaciando teus lindos seios Quase um morro de paixão Daquela cena de cinema Na televisão Xerón, Xeristoni Xerón, Xeristoni Queria ter muita grana Pra chegar em Hollywood Na terra do tio Sam Conhecer pessoalmente Teu símbolo sexual Xerón, Xeristoni Xerón, Xeristoni Minha musa do cinema Xerón, Xeristoni Xerón, Xeristoni Xerón, Xeristoni Meu símbolo sexual Xerón, Xeristoni 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 Xeristoni